Meu Deus do céu Você dirige muito bem, viu minha querida? É, eu tirei a habilitação hoje Hoje? Tem como um pouco mais devagar Ai, 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 ai Ô minha princesa, tudo bem? Conseguiu aí? Deu, deu certo Certinho, vamos Vamos lá, vou levar a senhora para os pi... Opa, foi mal Você tem um parafuso meio solto, né? Não, 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 é que eu tenho espasmos É que eu tenho espasmos Aí acontece isso às vezes Então, enquanto eu tô levando a senhora pro hospital Posso ter uma conversinha com você? Pode, claro A senhora não tem namorado não, né? Eu tenho alguns Como assim alguns? Tô falando namorado mesmo Ah, namorado? Namorado firme Aquele que se apresenta pra família? É, alguém pra casar Ah não, casar não quero Ah, eu queria tá perguntando pra você Assim, depois se a gente se conhecer, quem sabe Que? Nada não, a gente vai conversando Não, fala agora, fala É que eu achei a senhora muito encantadora Só que você é meio louca Por que eu sou louca? A senhora me bate Não, você é que quer? Eu tenho um negócio que chama espasmos, entendeu? Aí às vezes você tá na frente E dá um tique nervoso em mim Aí você tem que me bater É Mas e aí, ninguém aqui tocou no coração da senhora ainda? Não, aqui eu tô de boa, entendeu? Ah, sim O nome da senhora é Laurinha PVP? É, Laurinha PVP Mas pros íntimos pode ser Laura só E aí, a senhora tá se sentindo melhor? Não, não Ainda não recuperei minha vida não Tô meio triste Chega aí Moça Você tem que parar de sair batendo em tudo Você mano, essa menina aí é muito louca Você tá uma louca Já deu uma abastecida no carro Agora tá filé Tá filé do boi? Tá, ó A gasolina achou, o bicho voa Bora aí Vamos lá, minha querida Alô Boa noite Alô, alô Alguém aí? Deixa eu ver se tem alguma obra Alguém? Opa, meu senhor Viu? Deixa eu te perguntar Como que eu recupero a vida aqui? Sou logo na cidade Ei, se não tiver nenhum socorrista ali É só o senhor deitar ali Que tá suave E aí, se tiver O senhor tem que esperar atendimento Se tivesse uma pessoa Pra atender aqui a gente Pois é Mas o governo Nasce Os prefeitos de hoje em dia, né? Pois é Eu só tô aqui Por causa da senhora, viu? A senhora que me agrediu Ô, louco Fala assim não Que eu vou ficar triste E essa barriguinha de fora, hein, moça? Gostou não? Ah Né? Daquele jeito, né? Como assim daquele jeito? Não entendi Naquele pictor Então pra esquerda Que isso? Eu tava aqui É surdo mesmo E aí, ô, parça? Quem é esse aí? Deve ser algum louco aí Caiu da cama O que tá fazendo aí, parça? Parça? Fica na cama aí, cidadão No chão é meio frio Tacou tudo torto Tacou tudo Vamos, minha senhora Bora pra lá, tiruleiros Vamos, vamos Vem, chega mais Ah, conheço esse carro Fui eu que tonei ele Foi Vamos embora Uia! Fui sem querer Não seja por isso Toma Errou Ô, minha senhora Você tem que tomar cuidado Você fica batendo em todo mundo Não, não, não Ele pediu pra me dar um soco nele Parada aí, meu parceiro Por que você matou na senhora? Vamos, moça Tadinho Tadinho Você deixou ele falando Espera aí Vamos O que foi, companheiro? O que você disse, meu companheiro? Que carrão, hein? Ah, valeu Gostou mesmo do brabo? Gostei O nome dele é dragão Olha como ele ruge, ó E aí, gostou, gata? Gostei, gostei Mas eu gosto mesmo é de uma Porsche Panameira Vixe aí, só se eu ganhar uns quilos a mais, hein? Mas e aí, eu queria mandar um papo pra senhora Fala aí, pra mandar Então, eu tenho um pequeno interesse em você e tal Você, pequeno interesse Aproveitar que a gente tá aqui A gente podia passar ali na lojinha Comprar umas bebidas, né? Comprar bebida? Mas eu sou menor de 18 anos? Não, todo mundo aqui nessa cidade é maior de 18 Nossa, o energético é 150, velho Que doideira Vou comprar uma tequila Ô, minha senhora Deixa eu dirigir aí Que isso? Ah, foi embora Acho que ela não tem muita noção do que ela tá fazendo, às vezes Ô, Laurinha, deixa eu dirigir aí Ô, Laura Deixa eu dirigir aí, por favor Ah, um pouquinho Tá, então vai Vou deixar você dirigir, então Ó, mas não vai fazer cagada, hein? Ó, quero ver se é ir lá onde eu marquei, hein? Vixe, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu carro Meu Deus do céu, senhor Por favor, em nome de Jesus Deixa eu colocar o cinto Você dirige muito bem, viu, minha querida? É, eu tirei a habilitação hoje Hoje? Puxa, Mário Tem como um pouco mais devagar Ai, 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 ai Meu Deus do céu Ela reventou Relaxa, tá tudo sob controle Meu carro Você tá meio perdida? Jamais Você parece que não tá conseguindo dirigir Relaxa Ô, Tiburso Entra na garagem, é ligado Eita, que isso? Eita, desculpa Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Meu Deus do céu, gente Vamos aprender a dirigir Vai lá no final, lá, minha querida Deixa eu tá dando uma moral pros cidadãos aqui Aí eu vou tá consertando meu carro Pra gente tá saindo de novo Ai Vou ter que ensinar a senhora a dirigir, viu? Fala aí, chefia Aconteceu alguma coisa com o carro? Opa, não, cara É eu, pô É o Gustavo lá Que tava esperando o cara lá Você tá aí, ó Já tô Ah, mas o senhor tá sem as ferramentas? Ferramenta? Sim, sim É que eu tinha saído do serviço Eu guardei as ferramentas pra ir lá buscar agora lá em casa Ah Deixa eu ver os carros aí parar Ah, pode ir parar Deixa eu ver se o cidadão Ô, do Golzinho Você quer alguma coisa ali no carro? Dá pra fazer alguma coisa com 50 mil? 50 mil? 50 mil A gente consegue colocar o kit motor, né? Que daí vem com turbo, transmissão e freio E o motor tudo no máximo E a gente coloca também com aí 1500 e a pintura Dá pra fazer isso tudo com 50 mil, daí? Dá Ó, minha querida, meu carro tá tudo destruído Ah, eu não acho, tá de boa Deixa eu olhar aqui o motor Meu Deus do céu O cara quase arrancou a minha porta aqui Não, 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 não Calma aí, você vai passar por cima Ô, minha querida Ô, moça Oi Você não pediu pra ir pra frente? Não Quero que eu faço Ó, minha querida, o negócio é o seguinte Sai do carro Que isso? Amor à vida A senhora sai do carro Isso A senhora tá me desrespeitando Queria me matar? Alguém aí pode ir lá fazer o troço pra mim Eu vou ali, eu vou ali Você vai lá? Você vai lá? Ô, Tibur, você consegue o meu carro aí? Vocês têm emprego aqui ou não? Eu sou mecânico Tá, mas tu sabe se tem Repete aí, moça Lága pra emprego aqui? Vixe, aí o senhor tem que falar com o meu superior É, aí Aí eles vão entrar entrando em contato E aí o senhor vai poder ter o seu emprego aqui também Eu fiz a formada, eu acho, com cinco minutos atrás Ah, sim, aí tem que esperar o tempo lá Aí não é feito por mim, não Se fosse feito por mim, a gente já teria conversado, entendeu? Ó, o seu quitão aqui já tá bolado Ó, aquele teu carrão é bonito, hein? É, gostou? Aham Já botou aí o motor no máximo, coisa assim? Já Tá Pode me mostrar as pinturas aí? Aí, chefe, tá arrumado lá Que cor que você tá querendo? Que isso, velho? Meu Deus Matou o menino aqui Eu acho que eu acabei colocando uma coisa a mais no carro do senhor, hein? Ixi O que mais? O que mais tu botou? Será que não tem um vermelho vinho aí? Aqui, ó Olha Dá pra botar essa cor? Dá pra botar essa aí? Dá Deixa eu só verificar uma coisa aqui, meu senhor Calma aí Tranquilão Ah, já entendi o que eu coloquei Mas vai de brinde pro senhor O que que o senhor botou? Eu coloquei o freio Vai de brinde? Vai de brinde Quanto que deu tudo? Ah, aqui deu cinquenta pau Na verdade é um pouquinho a mais Mas aí cinquenta quanto pro senhor Porque foi erro meu Tá, peraí Isso aí eu vou ficar É triste Já tunei o carro da moça ali Teve prejuízo O senhor vai enviar como? Eita, peraí Será que pode me levar lá no banco rapidão? O senhor pode me enviar via Paypal Ah, entendi Ou da bike Manda calma Tá precisando de alguma coisa aí? Então, tô querendo dar uma mexidinha nela Ih, eu não sei se dá pra mexer muito não, hein? E aí, Tonico Já mudou de carro, Tonico? Ixi, ó Eu tenho que ir lá no banco depositar Ih, já volto rapidão, pode ser? Que tá meio que... O senhor quer ir comigo pra ter certeza que eu não vou roubar? Não, não, não Eu tô tranquilo Eu vou lá e já volto rapidão, beleza? Ah, o senhor vai ter um rolê privilegiado hoje Que isso? Ô, minha linda Fala aí Vamos levar aqui o nosso amigo ali no banco? Levar o amigo no banco? É, você que vai dirigindo Ih, ele tem amor à vida? Hum, tem, hein? Vai Não tem carro Só cuidado do meu carro, ele Cuida pra ninguém roubar Ô, Tonico Fala aí Aquele golzinho ali Tá finalizado? Tá finalizado Pode tirar Beleza Ixi, Maria Que que... Aí, meu senhor Vai com ela Eu vou com o seu carro Beleza Não, meu senhor Você tem de novo Ô, ô, tirulheiros Vai você Vai você, tirulheiros Não, é que se você estragar meu carro Não tem nenhum problema Agora... Tirulheiros Vai vocês lá no banco Que eu fico aqui esperando Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Então vai Deixa eu só trancar meu veículo aqui Ô, tirulheiros Opa Cadê o dono do T20 aí O cara Já vazou, já arrumou o carro dele O do carro vermelho ali É o outro mecânico ali Foi meu parceiro Espero que curta o carro aí Só preciso de uma cananinha lá de volta Consegue me deixar lá? Claro, claro Qualquer coisa o senhor, qualquer problema no carro Uma semana de garantia, só vim falar aqui comigo Beleza? Beleza, fala aí, boa sorte Ô moça, minha linda Oi Vai, dirija aí, vamos ver se tá melhor Pode ir lá no banco do motorista Opa, chefe, dá pra dar uma licencia aí? Pode dar uma rézinha aí, meu chegado? Ó, vem, vem Aí bateu Tem que tomar mais cuidado, minha senhora Ah, é que é o treino, né? Você pode virar o carro Ó, minha senhora, quando a senhora começou a perder o controle É só a senhora tirar o pé do acelerador e ficar no A e no B Tô tentando lhe ajudar Mas e aí? Agora que você me conhece melhor e tal Na verdade, não te conheço melhor Ah, o que você quer saber sobre mim? Eu te confiei em meu carro Você tá aí me dirigindo Ah, você confiou porque você sabe que eu sou uma ótima pilota, né? Que a senhora é uma ótima pilota? É Se meu carro tá tudo amassado Olha Tem uma bicicletona aqui, ó Você prefere a bicicleta do que o carro? Não, jamais Mas e aí? Me conta um pouco mais sobre você então, já que você não quer saber nada sobre mim Ah, eu tenho 15 anos É... Meu nome é Laurinha PVP Não, a senhora tem 18 A idade permitida pra entrar aqui na cidade é 18 Não, eu tenho 15 Eu uso id falsa Ah, entendi Ah, não sei Pergunta o que você quer saber de mim A senhora não tem interesse de ter um relacionamento assim? Não, acho que por enquanto Mete junto, vai, Visa Só se alguém me conquistar muito E o que você acha que precisa pra conquistar seu coração? É... Dignidade Opa Pergunta aí na cidade quem quer tirolilos Que todo mundo vai responder Não, mas Isso daí não quer dizer ter dignidade? Ah Mas o que que precisa ter? Compaixão Opa, eu tenho É... Diafrague Dinheiro, você ia falar, né? Meu Deus do céu, moça Como é que você consegue bater com a rua reta? Nossa, isso aqui me lembra várias coisas Eu já andei toda essa estrada aqui correndo, você acredita? Tipo a pé? Aham Você não consegue andar lá em linha reta? Consigo Quanto mais a senhora se segura no seu teclado Mais a senhora vira Então é só dar uma apertadinha É que assim, você tá batendo o carro na rua reta, então... Seu carro é fraco É que eu não tunei ele O problema é seu Sim, é meu mesmo O carro é meu, não é seu Corte rápido Faca É tramontina Focô de fraco Meu golzinho quadrado corre mais que essa giringonça Por que que a senhora tá vindo aqui pro norte? Quer voltar? Ah Tô perguntando pra você Você quer dar a volta no mapa? Queria ir lá pra praça Ver se tem algum namorado meu lá Ah Então você é bem dessas Dessas como? Ah não Fecho então Não quero mais nada que você Não Como assim? Não quer mais nada Vai pra faixa da direita E aqui contra a mão Não quero, ué Não querendo Eu quero uma mulher pra casar Não quero qualquer uma Mas Você acha que eu não sou pra casar não? Mas você tá falando que não quer casamento Que tem 50 namorado Pra mim não serve Eu ainda não entendi a indústria da senhora Que se a senhora tá falando isso É apenas por brincadeira Não, é brincadeira É brincadeira Ou se a senhora... Eu acho que... Eita, meu Deus do céu Arranhou tudo A lateral Você tá fazendo pirra Depois vai ter que voltar os dois Correndo pra cidade E eu quero ver Vamos voltar então Se a senhora conseguir voltar Assume o comando Então desce aí Só vou dar uma consertada aqui É bom ela voltar Tá de estiração comigo, né? Que que foi? Por que você saiu assim? Como assim? Ué, você me deixou aqui Eu tava arrumando o carro Não, deixei você não Então por que você foi Locar o carro lá pra frente? É que tinha um bicho Daí eu fui passar... Fui passar por cima dele Pra não atacar você Aham Só dar uma ajeitada aqui, ó Vambora Manda aí Manda, amor Calma Não grita comigo Não tô gritando Ninguém manda ser surda Eu sei que dificuldade A senhora tem Em pilotar a nave Esse carro é ruim O motorista Que é ruim É motorista No caso, né? Aí, ó Quero ver se o golzinho Aguenta isso aqui, ó Vamos competir Vamos competir Vamos tirar um racha? Não, não Deixa outro dia A gente faz isso Eu queria tirar um racha Outro dia a gente faz isso, minha querida Marca no próximo rolê Que eu preciso trabalhar agora Deixa eu ver aqui Só uma coisinha Olha, até você não sabe Dirigir essa mierda E aí, meu chegado? Tá complicado aí O motor aí? O motor É, acho que é problema No carburador ali, hein? O mecânico já tá arrumando ali Sim, eu também sou mecânico, meu parceiro Sim, eu tô ouvindo, hein? Ô, moça Oi, fala aí Deixa eu... Vou deixar você em casa, vai Vou deixar você em casa? É Na minha ou na tua? Eu não tenho, caso Nem eu É complicado Fala, tu Não sei Tô dando um rolê com a gata Aqui Você vai dirigir, minha querida? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô, minha querida Tá tudo bem? Não, né? Você fica me atropelando Eu queria pedir um favorzinho Ah Eu queria trocar uma roupa E ir lá comprar uma roupinha Você me leva na loja? Eu te levo lá Você quer que eu dirija ou você vai dirigir? Pode dirigir O carro é seu, né? Então sai do motorista Nossa, você é muito grosso Você me atropela Você me bate Você rouba o meu carro Olha lá, olha lá Vai logo, entra Não espera nem eu entrar no carro Já tá saindo Que isso? Aqui o Sobral Você é o Colonel, minha senhora Entendeu? Você é o quê? O Brian O Brian Olha aí, ó Tá aí Tá em casa Tá bom, obrigada Tá? Tchau Desce do carro Você não vai trocar a roupa? Minha senhora Você não vai trocar a roupa? Tô indo Você é um grosso Tchau Ela me atropela Ela me bate Não ganha nenhum beijo E eu que sou o grosso Enfim, gente É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Bora deixar aquele like Não se inscrever se você não é inscrito E até o próximo vídeo Fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau